O que você acha sobre eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, o que você leu que debilitou as palavras, a linguagem corporal, música tem linguagem corporal amigos, então se eu tocar a música, eu amo Jesus, percebe que não faz nenhum sentido, quando começamos a analisar. Sim, sejam bem-vindos a terceira de dez apresentações, até que tem a informação feito sentido, sim, e aquela primeira mensagem para quem esteve aqui ontem à noite, e o que você achou sobre aquelas moléculas de cristais que eram formadas em água congelada quando a boa música era tocada, não foi fascinante? O fato é que quando substâncias inorgânicas vibram, elas criam formas fascinantes, e falamos mais cedo de como a mente é tão incrivelmente completa e fascinante, e a batalha é em qual parte da mente? Do lobo frontal, tá certo? E qual parte do lobo frontal? Vocês são alunos excelentes, louvado seja Deus, o pré-cortex frontal, exatamente. Essa mensagem é intitulada motivo, mecânica musical e linguagem corporal, talvez vocês não saibam, mas motivo é um termo musical. Uma razão por fazer alguma coisa, principalmente que não esteja escondida, ou seja óbvia. Antes de continuar, vamos fazer uma oração juntos. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado Senhor por essa oportunidade de estudarmos juntos e oramos para que o Senhor nos faça entender, em um nível melhor, os perigos e o poder da música. Em nome de Jesus, amém. Motivo. Quando você ouve essa palavra, ela é a razão por fazer algo que esteja escondido e que não é óbvio. Então se alguém disser que tem um motivo para dominar o mundo, coisas que conhecemos como agendas secretas, em música também é como se fossem agendas secretas. Em termos musicais, motivo é um fragmento ou sucessão de notas, que tem uma importância ou atenção especial. Então, na música, é incrível que em toda peça musical existe um motivo. Então isso é algo que eu espero que acenda uma luz na sua mente essa tarde. Agora, uma pergunta importante que muitos cristãos têm feito é, na música, é a música ou a letra que mais importa? Você já pensou nessa pergunta? É a letra ou a música que mais importa? Bem, Sandy Perry diz que a música é uma força muito poderosa. Ela está certa? Claro. Ela tem maneira de quebrar barreiras. Ela está certa aí também. Mas muitos artistas estão usando essa ferramenta poderosa e colocando letras horríveis e negativas. E essas letras estão entrando no coração dos ouvintes e moldando seus valores. Ela está certíssima. É exatamente o que está acontecendo. Por que não podemos nós, músicos cristãos contemporâneos, usar essa mesma força musical poderosa, colocar letras positivas e começar a moldar os valores dessa forma? Talvez você não entenda que as entrelinhas disso é, que o que ela acredita é que apenas a letra é importante. Então, sim, a música tem um poder maravilhoso, mas na verdade é a letra que tem o conteúdo moral. E nós vamos analisar isso. David Missy, um artista do MCC, famoso nos anos 80, disse Então, nós temos um artista do MCC que acredita que, e quando eu me refiro ao MCC, eu quero dizer música contemporânea cristã, ou a indústria da música, a proposta da MCC tipicamente diz que é apenas o conteúdo da letra que importa. Contudo, quando você tem alguém como o professor Marshall McLuhan, ele tem uma visão diferente. Para que você entenda, o trabalho de McLuhan é visto como um dos mais, ele é o pilar do estudo em mídia. Ele é professor de filosofia e acadêmico, e ele diz A mídia, e ele se refere à música, a mídia é a mensagem. Ou seja, a música, sua melodia, harmonia e ritmo, por si mesma, influencia o homem a ter virtude ou vício através das emoções. Contudo, a maneira que eles movem as paixões deveria servir como uma base principal para compreender se tal música é boa ou ruim. Interessante. Então temos alguém do MCC dizendo Sabe o que? Não importa o que estamos ouvindo. O que tipo de música é? Desde que o conteúdo da letra esteja ok. E ainda temos outro dizendo Espera aí, se está tocando as emoções para lá e para cá, para cima e para baixo, e as tornando sugestivas e sensuais, nós precisamos avaliar isso? E podemos começar a basear nossas decisões em como isso está nos afetando. Isso vai ficar claro ao decorrer desse fim de semana. Especialista em cérebro, Dr. Richard Pellegrino, declarou que a música tem um poder misterioso para despertar uma enxurrada de emoções humanas e imagens que têm habilidade para produzir instantaneamente mudanças poderosas no estado emocional. E instantaneamente, bum, posso ser rapidamente transformado com a música. Sendo especialista em 25 anos trabalhando com cérebro, ainda não consigo afetar o estado mental de uma pessoa da maneira como uma simples música consegue. Isso é forte? Então, os cientistas estão percebendo que tem muita coisa por trás da música. Então, a pergunta é, pode a música sozinha influenciar o ouvinte? Não canções com letras e essas coisas. A pergunta é, pode a música sozinha influenciar o ouvinte? Então, vamos fazer um pequeno experimento. Todo mundo, quando eu pedir para fechar os olhos, iremos ouvir alguns clipes que duram apenas 15 segundos. Quando acabar, vou fazer uma pergunta ou duas e você levanta as mãos para me dar a resposta. Ok, prontos? Ok, todos fechem os olhos. E se você estiver assistindo em casa, feche os olhos também. Vamos lá, pode a música sozinha influenciar os ouvintes? Ok, como essa música te fez sentir? Alguém levante as mãos e me diga como te fez sentir e pensar em quê? Sim. Alegria? Ok, ok. Sim. Disneyland? Ok. Patriotismo? Ok. Sim. Como em um cavalo? Ou coisa assim? Ok. Como é que eu coloquei na tela antes de saber o que vocês iam falar? Eu sabia o que vocês iam falar. Eu sabia que iam dizer alegria, patriotismo, alguns disseram colonial ou algo assim, porque a música em si tem um motivo e experimentamos a música no contexto em que vivemos. E para os americanos, isso pareceu bem patriota. Coloquei essa música na Suécia e eles disseram, ah, eu não sei como isso me faz sentir. Porque para eles, esse não é um tipo de música patriótica americana. Muito interessante. Ok. Fecha os olhos. Ok. Como isso te faz sentir? Assustado? O quê? Misterioso? Assustado. Meu pequeno amigo, ele disse assustado. Sim. De suspense? Agora, eu não sou um gênio. Eu sabia que vocês iam responder sombrio e assustador. Sabe por quê? Porque música é uma linguagem universal. E reagimos, na grande maioria, da mesma forma para a música. Feche os seus olhos. Uma mais. Ok. Uma mão se levantou bem ali. Alegria. Divertido. Alguém mais? Sim. Energético. Então, como eu sabia disso? Por quê? Porque isso é uma linguagem universal. E nós reagimos às músicas da mesma forma. Meu amigo diz que essa é a música do sapo. Porque ele imagina em sua mente alguns sapos pulando ao redor e se divertindo. O Dr. Norma M. Weinberg, professor de Neurobiologia e Comportamento na UC Irvine, suas pesquisas confirmam que a música pode rapidamente e poderosamente mudar o humor de maneira que não é fácil alcançar por outros meios. Então, a música pode agir e influenciar emoções e humor quase instantaneamente, de forma poderosa. Então, num clipe de 10 ou 15 segundos, você já estava sentindo medo, você já estava sentindo alegre. Esse é o poder da música. Faz sentido? Ok. Duas mais. Feche os olhos. делать os olhos. Agora, somente com expressão verbal, como isso te faz sentir? Vamos, me mostrem. Exatamente, porque nós com nossa biologia humana, nossa fisiologia humana, respondemos da mesma maneira. Fechem os olhos, essa foi Paz e Tranquilidade. Como essa te fez sentir? Imperial, majestoso, certo? Esperando o rei e a rainha. Agora, quando eu coloquei essa música na Nova Zelândia, tinha alguns britânicos ali que disseram, ou, aí vem a rainha. Eu disse, nós não temos uma dessa, mas essa foi a forma como eles reagiram a essa emoção. Isso não é incrível? Que tal essa última agora? Ok, como essa te faz sentir? Sim. Sendo perseguido? Ok. Em uma jornada? Com medo? Drama? Como é que é? Dramático? E muitas pessoas? Sim. Misterioso? Ok. Excelente, sim. Ansioso? Não é fantástico como tivemos todas as emoções em 10 segundos? Ó, música não importa. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Que letras te fez sentir dessa forma? Hello? Que letras? Não havia letras, meu amigo. E mesmo assim, te diziam o que sentir. Você diria que a música é poderosa? Ó, sim. Agora, vamos analisar tudo isso. Já que influencia pensamentos e sentimentos, isso tem implicações morais. Review in Herald, 21 de abril de 1885. Se os pensamentos são errados, os sentimentos serão errados. E os pensamentos e sentimentos juntos formam o quê? O caráter moral. Espero que entendam. Porque a realidade é, se algo nos leva a ter um pensamento ou sentir uma emoção, existe peso moral nisso. Amém? Porque os argumentos são, ó, música é amoral. Ou seja, não há componentes morais nela. Então, é só colocar letras boas nelas e está tudo certo. Isso é verdade. Não há luz nessas declarações e no que a ciência diz. Quando decidimos que, como cristãos, não precisamos restringir nossos pensamentos e sentimentos, vou fazer o que eu quero fazer, não me importo. Se me faz sentir sensual, sei lá. Eu vou fazer isso porque eu quero. Quando nós decidimos que, como cristãos, não precisamos restringir nossos pensamentos e sentimentos, somos levados sobre a influência do quê? De anjos maus e invocamos sua presença e seu controle. Percebe? Existe um lado espiritual da música, meu amigo, que o diabo usa para nos controlar. Alguns tipos de música nos deixam vulneráveis ao controle dos anjos maus. Isso é pesado. Isso é pesado para você? Sim, isso não é uma brincadeira. A música não é apenas ambígua. A música tem um componente moral muito profundo. Se alguém lhe disser que apenas a letra importa, eles não sabem o que estão falando. São ignorantes. Apenas isso? Não julgamos, só compartilhamos informações com eles. Rob DePalmer No livro Rock and Roll e Uma História Sem Regras, ele diz... Eu acredito no poder transformador do rock and roll. Esse poder transformador não é tanto pelas palavras da música, mas na própria música e, acima de tudo, nas batidas. Então, aqui nós temos a ciência dizendo que nos afeta, o espírito de profecia diz que nos afeta, temos a indústria do rock, eu poderia colocar citações aqui o dia todo, que diz que eles sabem disso. Mas, ainda assim, nós não queremos entender, porque, francamente, só queremos argumentar o que gostamos. Imagino que Deus nos classifica como pessoas de cabeça dura se fazermos isso. Agora, você tem que entender de onde isso está vindo. Ele é o ex-presidente do Green Bell Festival, um evento de três dias de música cristã. Eles apresentam grupos dos mais pesados ao clássico, do acústico ao lixo do funk. E isso é o que ele diz. Isso é forte vindo de um cara que realiza festival com todo tipo de música? Então, vamos analisar isso. Se temos uma palavra espiritual e uma foto espiritual, por exemplo, nós vemos aqui que temos dois S presentes. Um S para espiritual, outro S para foto espiritual. Então, se temos palavras espirituais e uma foto espiritual, seria ok para um cristão ver? Vamos dizer que temos uma bela foto de um apóstolo, por exemplo, que tem um verso, Jesus, melhor dizendo, e um verso. Seria bom vermos isso? Não há nada errado com isso, amém? E se você tivesse, se você tivesse palavras não espirituais e uma foto espiritual, isso seria ok? Sim, e se eu tivesse uma bela foto de uma montanha que dissesse, você pode ir até o topo, vai em frente, ou algo assim, você consegue? Seria errado vermos isso? Não, porque as palavras não carnais, elas são neutras. E os componentes espirituais estão presentes, nas quais seria um tipo de, em termos ambíguos, uma foto neutra. Mas agora, se tivermos uma foto espiritual e uma palavra carnal, agora o que eu quero dizer com carnal? Vamos definir carnal. Carnal é, para o cristão, qualquer coisa que está nos puxando para a sensualidade, puxando em direção a pensamentos impuros, pensamentos de morto, estupro, homicídio, droga, sexo, todas essas coisas, que estimula a carne fora de Deus. E se tivermos palavras carnais e uma foto espiritual? Então, nós temos a foto de alguém pregando e usando palavrões. Isso seria aceitável? Não, por quê? Porque os palavrões não foram santificados pela fotografia que estava ok. Certo? Faz sentido? Absolutamente. Então, vamos seguir. E se tivéssemos uma foto carnal em palavras espirituais? Então, por exemplo, temos alguém totalmente sem roupas e com palavras da Bíblia. Eca! Não é? Isso parece errado em todos os níveis. Então, a realidade é que estamos tendo uma incompatibilidade entre o veículo e a mensagem. Certo? Isso faz sentido? Ok. Então, se em qualquer momento o elemento carnal surge, e nesse caso uma foto inapropriada, então é inapropriada para o cristão. Bom, e o que acontece? Isso só vai piorar daqui em diante. se você tem uma foto carnal e palavra não espiritual. Agora as escrituras somem e você tem algo como alguém vestido inadequadamente ou sem vestidos, e estão dizendo algo como, você consegue. É? Não funciona, certo? Não. Não funciona. E sobre esse aqui? E se você tiver uma foto carnal com escritas carnais? Obviamente é não. Então, a realidade para o cristão é que precisamos estar aqui em cima, onde é lindo e espiritual. E se abraçarmos um pouco das coisas do tipo não carnais, que ainda há elementos bonitos ou que seja nele, isso é aceitável para nós. Mas em qualquer lugar dali em diante, só piora. Onde nós nunca, jamais deveríamos estar aqui. Onde tudo é carnal. Isso seria rock and roll descontrolado e doideira de todo tipo de conteúdo lírico. Agora vamos aplicar a música. As palavras devem ser compatíveis ao veículo. Isso faz sentido? Ok. Então agora vamos aplicar a música. E se tivermos músicas espirituais lindas, edificantes e enobrecedoras, vamos falar do que é música espiritual ao progredirmos? E se tivermos letras espirituais com palavras e conteúdos cristãos, seria aceitável para nós ouvirmos? Claro! É isso que devemos escutar. E a propósito, aqui um lembrete para você. Quero que você pense nisso. Música cristã é para os cristãos. Escutaram? Música mundana é para os mundanos. E vamos abordar tudo isso também. E se tivermos músicas espirituais e letras não carnais, isso seria aceitável para nós cristãos escutarmos? Claro! Sem problema! Eu posso cantar uma música patriótica se eu quiser. E quando eu falo espiritual, não é necessariamente... Pode ser uma marcha, coisa diferente. Nós vamos falar sobre isso. Mas é algo que não está denegrindo o físico ou a mente. Algum problema nisso? Não! Isso é aceitável. Mas peraí! E se eu tivesse músicas lindas e edificantes e colocássemos letras terríveis, horríveis nelas? Tipo se tivesse coisas profanas ou sugestões sexuais? Isso seria aceitável? Isso soaria estranho. Eu nunca ouvi falar disso. Talvez exista por aí, mas é contraditório. Contudo, isso está em todo lugar por aí, onde temos músicas carnais com letras espirituais. Percebe? É uma grande parte do movimento cristão contemporâneo aqui. Há muitas músicas carnais e simplesmente colocam letras de Jesus nela e julgam aceitável. Mas amigo, isso é uma casa dividida entre si mesma. E ao decorrer dessa semana, você verá isso sem sombra de dúvidas. Música carnal, não espiritual, vai ficando pior e logo estamos de volta à música inteiramente mundana. Então a letra deve corresponder ao veículo. A letra tem que corresponder ao veículo, senão a música realmente enfraquece a mensagem mesmo na letra. Ou seja, se você tiver certas músicas que estão fazendo com que você se emocione com várias coisas que estão acontecendo dentro de você, emoções sensuais e outras, e era para você estar pensando em Jesus, isso não é aceitável. Estão comigo? Então Deus criou a música para influenciar nossos pensamentos e sentimentos? Claro que sim! Satanás deixou a música para lá? Não! Então a realidade é que nem tudo que está por aí é aceitável. E nós queremos expor isso. Deus quer que experimentemos diferentes tipos de música. E existem muitos gêneros diferentes que podemos ouvir e não há nenhum problema para os cristãos. Contudo, tem alguns gêneros que quase categoricamente são um problema para o cristão informado. Nosso pensamento, o Dr. Norman Weinberger continua. Lembra? Ele é aquele professor de neurobiologia na UC Irvine. Nosso pensamento e nosso comportamento são pintados pela música, que parece ter acesso direto e inconsciente à maioria, se não tudo, aos substratos cerebrais de nossa vida individual. O que ele está dizendo é que a música entra no centro das coisas. Então, um dos muitos dos argumentos lá fora do chamado mundo cristão, não existe essa coisa de nota musical má ou moral. Estão certos? Sim, estão. Fiz vocês pensarem o contrário, desculpem. Sim, eles estão certos. Não existe essa coisa de nota musical má ou moral. Mas, amigos, isso não é de fato um argumento, se pararem para pensar. Por exemplo, eu poderia ir ao piano aqui e poderia tocar uma nota e dizer essa com certeza é má, certo? É assim que funciona? Ok, ok. E se eu tocar um si bemol? Com certeza é. Parece morna como Laodiceia, certo? Não, está em cima do muro. Não, não é. Mas, amigos, é como dizer que o Q no alfabeto é mau. Não, não é o Q. É o T. O T é certamente mau. Eu sei que o T é mau. Amigos, não é assim que funciona. Por quê? Porque a realidade é você pode formar com as mesmas 26 letras do nosso alfabeto poesias, versos ou profanidade. Certo? É a forma como são organizadas que é o problema. E assim é com a música. A mesma coisa com a música. E se organizarmos as notas em ritmos, harmonias e diferentes coisas em um certo padrão isso pode ser absolutamente bonito ou pode ser vulgar. Então, na realidade, não é um argumento se pensarmos direito. Estão certos? Não existe tal coisa como má ou nota moral. Mas certamente existem notas morais ou má se elas são organizadas de maneira própria ou não própria. Faz sentido? Como eu disse, vamos refletir juntos nos próximos dias. Vamos refletir juntos. E é isso que Deus está dizendo para fazer com o seu povo. Ouçam e reflitam isso. Doutor Manfred Klein, um pesquisador de neurociência descobriu que pessoas respondem a cor e a música exatamente da mesma maneira neurologicamente falando. Ele foi ao redor do mundo. Pessoas de lugares remotos, pessoas do mato, de todos os lugares, estavam na cidade em todo ao redor do mundo. E eles foram colocados nesses conectores elétricos e um monte de coisa e acho que ressonância e tudo isso. E eles observavam o que aconteceria no cérebro quando certas cores e certas músicas estavam tocando. Todo mundo respondeu exatamente da mesma forma. Neurologicamente falando. Agora, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, eles podem responder de maneira diferente. Mas, neurologicamente falando, elas responderam de maneira idêntica. Por que você acha que é assim? Porque nós temos um Criador que nos criou. Amém? E ele é musical e ele nos criou para sermos musicais. Eu amo isso. E todo ser humano responde, é o que descobriram, todos os seres humanos respondem ao estímulo visual e audível da mesma maneira, a mesma marca é feita no cérebro. Língua e a cultura não influenciavam. E essa é uma das maiores declarações. Oh, isso faz parte da minha cultura, por isso eu ouço isso. E eu ouço isso muitas vezes de várias culturas que têm, assim, muitas músicas em suas culturas. E eles dizem, essa é a minha cultura, isso não importa, não me incomoda dessa maneira, não me afeta dessa maneira. Em outras palavras, talvez eles não sentam ali e queiram dançar, mas, neurologicamente e fisiologicamente, eles estão sendo impactados da mesma forma. E isso pode nos rasgar, nos quebrar e, na verdade, causar problemas mentais, os quais veremos mais na frente. Então, a realidade é, talvez não respondamos emocionalmente da mesma maneira, mas respondemos da mesma maneira físico e neurologicamente falando. Então, e se tem os elementos que dão curto-circuito no lôbulo frontal e que estão na sua cultura ou têm estado por milhares de anos, não importa, isso ainda dá curto-circuito. Um outro argumento por aí é de que nós cantamos e produzimos qualquer música que queremos porque a Bíblia nos diz que podemos. E ele se baseia em Efésios 5,19, falando entre si com salmos e outras palavras, podemos cantar, apresentar e produzir salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso é interessante. cânticos espirituais. Então, o que acontece é que muitos proponentes da MCC ou muitos cristãos, eu sou músico cristão, por isso eu falo com muitos músicos e eles falam, você pode cantar os salmos e os hinos cristãos, tudo bem, mas eu vou cantar as músicas espirituais. Então, todas as outras entram na categoria de música espiritual. Isso é o que está acontecendo. Cantando e louvando de coração ao Senhor. Alguns creem que podemos apenas cantar hinos? Não, de acordo com esse verso, tem salmos e cânticos espirituais. Alguns creem que podemos cantar e louvar de coração fazendo qualquer coisa, qualquer tipo de música que queremos. Bem, eu acho que isso é tomar uma liberdade que não existe. Algumas pessoas vêm até mim e dizem, sabe o quê? E aí um Senhor me procurou e eu estava no acampamento e tinha acabado de cantar a música Busquem ao Senhor. Uma bonita música. Você conhece essa música? e essa música em especial me toca e eu fico muito comovido com essa música e muitas pessoas ficam. E quando eu terminei eu estava literalmente no momento com o Senhor. Ah, Senhor, como eu preciso de Ti, eu Te amo, eu Te quero na minha vida, no meu coração. E esse homem veio até mim e quase agarrou pelo meu colarinho e disse, jovem, o que você acha que estava fazendo ali? e eu disse, eu estava apenas cantando ao Senhor. Você não estava cantando ao Senhor. Isso é secular, isso era contemporário e era do diabo. E eu fiquei como, wow, eu já tinha aprendido algumas coisas sobre a música e sabia que ele não estava correto porque o playback que eu tinha era apropriado, a maneira como foi cantada não foi uma apresentação, foi comovente e estava bem. Mas o problema da sua decepção é que ela era contemporânea. É como se cantar um hino de 100 anos de idade e zoquei porque foi santificado através do tempo ou algo assim. Entenderam o ponto de vista? Alguns dizem, você só pode cantar hino e ele na conversa falou isso. Você só pode cantar hino e francamente melhor se for a capela e talvez um piano no máximo. então na sua mente se fosse uma música antiga estaria ok. Mas o fato de que era uma música nova não era apropriada porque era contemporânea. Amigos, não vamos nos prender a essas terminologias. Quando eu digo contemporânea isso simplesmente significa que foi escrita aproximadamente na minha época. Ok? Ok. Ok. Então, ser contemporânea não quer dizer necessariamente que é inapropriada. e a música que eu cantava não era inapropriada e ele dizia não, você tem que cantar assim. Não, isso era uma distorção. E aí tem essas pessoas que dizem podemos cantar o que quisermos porque meu coração pertence a Jesus e eu posso tocar e cantar o que eu quiser. Bem, amigos, vamos dar uma olhada na palavra canções espirituais por um momento. Isso é muito interessante porque eu fiquei marcado com isso e eles vinham até mim e diziam bem, você canta sua música cristã e nós vamos cantar nossa música rock doida e o que quisermos porque nós estamos cantando canções espirituais e eu dizia Senhor, eles não podem estar certo porque não podemos usar as coisas do mundo do mundo caído da carne da Babilônia e na realidade juntar tudo isso e usar letras de Jesus e está tudo bem? Então, eu procurei a palavra espiritual e comecei a fazer algumas pesquisas e comecei a fazer um estudo e descobri que a palavra grega para espiritual é não carnal. Amém? Isso é incrível para mim Em outras palavras a Bíblia diz falando entre si com salmos hinos e canções não carnais cantando e louvando ao Senhor de coração Então, a realidade, amigos, é que é para não mexer com as paixões carnais com as paixões comuns Obrigado, Senhor A música é uma linguagem e deveria ser conduzida de maneira clara e compreensível Na nossa língua temos letras e as letras fazem palavras que fazem frases e parágrafos e os parágrafos fazem capítulos e os capítulos fazem os livros Na música temos notas que fazem pautas que fazem compassos estrofes e movimentos e composições inteiras A língua A língua sendo falada ou tocada tem habilidade para afetar nossos pensamentos e sentimentos influenciando nosso caráter Certo? Já descobrimos isso quando tocamos aqueles exemplos? Agora, todo mundo olha aqui por um momento e me diga como você responde a isso quando eu digo essa frase Eu amo Jesus Você disse amém? O que você acha disso? O que você acha sobre Eu amo Jesus? É ótimo O quê? É bom Ok? É sincero? É aqui Você também Amém Ok Fantástico Vocês estão respondendo as palavras ou linguagem corporal? Os dois Ok Os dois Ok Então Eu posso simplesmente usar essas palavras e dizer Eu amo Jesus e fazer uma declaração Então você está dizendo que a linguagem corporal e as palavras têm que coincidir? Sim Vocês sabem onde eu quero chegar Certo? E esse aqui Todo mundo ali pra cá Eu amo Jesus O que você acha disso? O quê? Sarcástico Negativo Falso Uma fraude Desinteressado Ok Espera um pouco Eu falei a mesma letra? Eu amo Jesus O que você O que você leu Que debilitou As palavras A linguagem corporal Música Tem linguagem corporal Amigos Então se eu estou tocando Uma música Que diz Eu amo Lá lé 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 E dizendo Eu amo Jesus Eu posso debilitar O conteúdo da letra Apenas com a composição musical Faz sentido? Coloque essa ferramenta Em suas anotações Porque são essas coisas Que nos ajudam A decidir A música Que devemos ouvir Ok? Senão seria Como tanto faz Ok? E sobre isso aqui Tudo mundo olhe para cá Porque estamos lendo Linguagem corporal E nessa situação Nós lemos Linguagem corporal Com nossos olhos Porém Quando ouvimos música Nós lemos A linguagem corporal Com os ouvidos Ok? Prontos? Vamos lá Eu amo Jesus Como assim? O que? Eu só disse Que amo Jesus O que você acha disso? Além do Eu amo Da maneira errada Exatamente Por que? Porque foi sensual Eu amo Jesus Entende? Não Se a minha esposa falasse Eu te amo Ok Amém? Mas é para nós Amarmos Jesus Certo? Mas não é para nós Amarmos Jesus Certo? Ok? Então essa é a realidade Que quando nós Isso seria sensual Então poderíamos ouvir Músicas que tem Ótimas letras Eu amo Jesus E poderia ser Totalmente inapropriada Porque é sensual Está fazendo sentido? Ok? Então Que tal essa? Eu amo Jesus Eu gosto dessa Porque todo mundo fica Estou bravo Com raiva Eu amo Jesus Então se eu tocar uma música Eu amo Jesus Percebe que não faz nenhum sentido Quando começamos a analisar Eu sei que vou me colocar no YouTube agora É inacreditável Então Raiva Não funciona Então O ponto é Quero dizer A letra tem que acompanhar o veículo Ou a casa está dividida Isso não funciona Porque o que acontece É que nós Libilitamos as belas palavras Eu amo Jesus Com a linguagem corporal Quero convidar meu amigo Sean Nós vamos analisar Alguns exemplos para vocês Ao vivo Então ore por nós Vamos falar sobre música Vamos detalhar agora Os componentes básicos da música Melodia Melodia é o tema principal De uma composição musical Essa é a definição oficial A melodia é uma série de tons Conhecida como pensamentos musicais Mozart disse que a melodia É a própria essência da música Mozart sabia um pouquinho de música Bom Gostaria que você tocasse Uma melodia simples para nós Com um dedo Ok O que vocês acham disso? Está bem? Certo? Ok? Não tem nada errado com isso? Jesus me ama Sim eu sei Pois a Bíblia assim me diz Isso é um dedo Por vez no piano Isso é melodia Agora Melodia em si Pode ter Motivo Linguagem corporal Então podemos escrever a melodia Que pode debilitar A mensagem da letra Se não tomarmos cuidado Agora vamos juntar a melodia A estrutura básica da música Vamos juntar a ela A harmonia Harmonia É a combinação de notas musicais simultâneas Para produzir progressões de acordes Com efeito agradável Vamos acrescentar mais linguagem corporal Ao acrescentar simplesmente a harmonia Agora Joseph Hayden disse A melodia é a mais importante A harmonia é útil apenas para encantar os ouvidos Muito interessante O que ele quer dizer com isso? Na harmonia A percepção da intensidade A perspectiva O tom A cor A atmosfera São juntadas à melodia Pela harmonia Numa música bem escrita A harmonia será de apoio à melodia E tem um papel submisso Mas crucial Então agora nós vamos tocar a mesma melodia Mas vamos acrescentar uma segunda nota Que será a nota harmônica Pode tocar Acrescenta um pouco de cor Um pouco de intensidade É um pouco mais agradável os ouvidos, não é? Ao invés de apenas uma nota Bom, agora vamos acrescentar alguns acordes Os acordes seriam duas ou mais notas tocadas ao mesmo tempo Que trabalham em harmonia com a melodia Pode tocar Está preenchendo um pouco mais, certo? Um pouco mais de linguagem corporal Mais profundidade Muito bom Obrigado Agora Nós já combinamos isso E vocês vão me dizer como reagem Porque agora ele vai tocar Usando mais o teclado Usando harmonia E obviamente ritmo Que já já falaremos sobre isso Ok? E como você reage a isso? Traz paz Suave Como vente Percebeu? É a mesma melodia E acordes Nós só mudamos a linguagem corporal Não é incrível? Sim Isso é muito forte Ok E essa aqui? Pode tocar E o que acharam? Como se sentiram? Qual é? Espera um pouco O que a linguagem está lhe dizendo Porque não há conteúdo de letra aqui? Hello? O que a linguagem musical está lhe dizendo aqui? Raiva O que? Quem morreu? Querendo dizer Oh Mas essa é a finalidade da música E é por isso que se você for assistir um filme sem uma trilha sonora Teria um terço do impacto do filme Você poderia ter uma pessoa sentada embaixo de uma árvore e cantando E seria Oh que bonito E tudo estaria em câmera lenta Certo? Ou poderia ser exatamente a mesma cena Fazendo Oh não O que vai acontecer? Porque música em si tem linguagem corporal Estão entendendo? Ok Deus seja louvado Então temos que pensar nisso Mesmo que tenha letra de Jesus nela A música em si poderá transmitir uma mensagem bem diferente Ok E essa aqui? Vocês estão sorrindo O que aconteceu? Vocês foram de Tipo Alguém morreu E agora estão todos Incrível O poder da música é bem rápido Como isso te faz sentir? Feliz Como uma criança feliz Elevado E nobre Otimista Amém E com essa simples musiquinha Jesus me ama Vamos acrescentar o ritmo O ritmo é absolutamente essencial É um movimento ordenado de sons Músicas E silêncios Através do tempo Quando pensamos em ritmo A maioria pensa Ah, você quer dizer bateria? Não Toda música que realmente tem uma estrutura correta Ela vai ter ritmo Ou desmoronaria Ritmo é um movimento ordenado de sons e silêncios musicais Através do tempo Assim como o batimento cardíaco é vida ao corpo O ritmo é a vida da música E proporciona energia essencial Sem o ritmo a música está morta Nós temos que ter ritmo Pode tocar a nossa primeira música É como um momento normal e calmo Não há nada errado nisso É boa A mensagem da música está aí Ela irá te comover Ok, vamos tocar a próxima Ok, vamos tocar a próxima Certo? É como se tivesse Ok, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Até mesmo o ritmo sozinho está debilitando a música Então o ritmo tem linguagem corporal Harmonia tem linguagem corporal Melodia tem linguagem corporal Ou em termos musicais Motivo Ok, vamos para a próxima O que você acha disso? Ok, ok, ok Ok Acho que vou ter que colocar desodorante de novo Nossa A realidade é Se for muito devagar Não funciona E se for muito rápido Também não funciona De novo Tudo o que fizemos foi mudar a expressão corporal Motivo do ritmo Você vê como intrigante é a música? Pode tocar a próxima E isso siria com uma música da nova era Onde a estrutura Não está presente ritmicamente Então o que acontece? Que seu cérebro se fixa em um ritmo E de repente perde o ritmo Onde foi? E de repente você está em modo alfa Assim Então para a música ter Um efeito adequado Precisamos de uma música Assim Com o ritmo Motivo adequado Logo ela é poderosa Os cabelos começam a se arrepiar Até os cabelos da nuca Aconteceu comigo Você vê? Tem tanta linguagem corporal na música Isso é incrível Jamais deixe alguém te dizer Que só a letra importa Porque amigos Nós nem falamos de letras ainda Tudo o que mostramos foi música E a música por si mesma Tem a mensagem Faz sentido? Obrigado irmão Rapidamente Como o tempo está voando E falando em tempo Vamos para o 4x4 Em 4x4 Na realidade o tempo 4x4 Não vamos nos aprofundar nisso Porque fica um pouco confuso Para pessoas não musicais Então vou dar alguns exemplos Verbais de tempo Música 4x4 É conhecido como tempo comum Na realidade nós o chamamos tempo comum Quer dizer Basicamente Num compasso Cada nota de 4 Tem uma batida Ok? Então você contaria assim 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E o acento seria no 1 Ou você poderia colocar no 3 E ainda assim continua sendo Tempo comum Ou 4x4 Por exemplo Cristo tem amor por mim Com certeza eu creio sim Por amor de mim morreu Vivo está por mim no céu Esse seria o tempo comum Com acento no 1 Esse tipo de música É aceitável aos cristãos Sim, é Porque você vai ver Que é muito difícil Em um ritmo como esse Colocar melodias E harmonias inapropriadas E coisas sensuais Com esse tipo de tempo E Deus projetou assim Agora Podemos também fazer Na primeira e na terceira batida E seria algo assim Cristo tem amor por mim Com certeza eu creio sim Como a criança cantando, né? Daradiradá Esse é o acento Esse é o acento Na primeira e na terceira Querem cantar comigo? Ok, agora O que aconteceria Se eu dissesse Cristo tem amor por mim Com certeza eu creio assim O acento está no 1, certo? Agora quantos de vocês Dançariam com isso? Não há uma elicitação Fisiológica Nessa estrutura Rítmica específica Talvez queira marchar Talvez queira bater o pé Ou acenar a cabeça E isso não quer dizer Que inadequada Ok? Mas agora vamos mudar o acento Para a segunda batida Seria assim Cristo tem amor por mim E com certeza eu creio sim E por amor de mim morrer Eu vivo e está por mim no céu Hello? Tudo o que fizemos foi Puff, puff, certo? Foi tudo o que fizemos? Apenas deslocamos o acento Para o 2 Você viu como isso muda? E é isso que chamamos De síncopa Uma síncopa básica E isso não é uma palavra misteriosa Apenas quer dizer isso Que deslocamos o acento De onde deveria estar naturalmente Para um dos lugares Onde não é normal para ele estar E se deslocamos para o 2 Você vai querer fazer Puyo-yo, certo? Que tal essa aqui? E se deslocarmos para o 2 E o 4 Cristo tem amor por mim E com certeza eu creio sim E por amor de mim Parece que tem que ter uma postura Para acompanhar, não é? É impressionante Ao invés de Cristo tem amor por mim É inacreditável o quanto muda Sacaram? Ok, e se colocarmos apenas na terceira? O acento apenas na terceira Cristo tem amor por mim E com certeza eu creio assim Por amor de mim Por amor de mim morreu Também é a mesma coisa Então você fica É, mano É como se você quisesse Gingar o corpo Está me entendendo? Porque o que fizemos Foi mover o acento De onde deveria estar E o alteramos E o distorcemos Isso que o diabo tem feito O diabo tem brincado Com a estrutura rítmica De muitas músicas No mundo hoje E induz a resposta Física e sensual Na verdade, vamos aprender Que induz a muito mais do que isso Vamos falar das substâncias Que liberam Os hormônios sexuais E todas essas coisas Informações incríveis Se você for perder Alguma palestra Que não seja a próxima Vamos fazer o breakbeat Um breakbeat é mais difícil De fazer Vocalmente Um breakbeat seria Cristo Amor por Inconser Eu creio assim Pura De mim Ok A questão é que você pode Remover batidas também E isso acrescenta A mesma angústia antecipada E tudo o que acontece Na música Então Deus quer Que estejamos em um lugar Onde paremos de mudar a música Para atrapalhar Nossa fisiologia Tirando o lobo frontal Nos colocando no ritmo alfa E o diabo nos alimentar Como ele quer Então vamos ouvir tempo comum Aqui temos uma batida básica de marcha E aqui temos um dos grandes mitos Toda bateria é má Não, não é Na verdade E algumas músicas do meu álbum Realmente tem um tarol Ups Tem alguns tímpanos Não Você pode tocá-la adequadamente Não há nada de errado com isso É o que faz você querer fazer Não Isso Não funciona Tente fazer isso Seria Não funciona Ok Agora Isso seria um tempo de 4x4 básico Com acento no 1 Acento no 2 e 3 E isso é ok Será mais como uma marcha Agora Vamos ouvir algumas outras Esse É o ritmo conga De repente O que você quer fazer Não é É isso que você quer fazer E não Não dá nem para tentar Simplesmente não funciona Que tal uma batida Básica Uma batida básica de rock e roll Certo Você sabe o que eu quero dizer Você tem todas essas batidas diferentes Mas aqui nós temos Essa batida no 2 e no 4 Ok Aqui está o que classificamos Como batida média Adicionamos mais Velocidade Ritmo Dá vontade de fazer Não é Você quer dançar Tenho formiga nos meus pés Ou você tem um ritmo de boate Certo Você tem todos esses Sentimentos Essas emoções E nós estamos apenas tocando ritmo Esse ritmo tem Linguagem corporal Talvez algumas vezes É demais Né E certamente Existem muitas Muitas mais Diferentes tipos de batidas Por aí Então quando os compositores Alteram o ritmo Regular das músicas Deslocando os acentos Variando o tempo da pauta Colocando batidas rítmicas E break beats Tudo isso ao longo da música E é aqui onde o problema surge Quando nós Bom Agora estamos falando Sobre síncopa E alguns falam que a síncopa É maligna Amigos A síncopa em si Não é maligna Porque na verdade Você pode até mesmo usar síncopa Nas músicas cristãs E ser aceitável Para os cristãos ouvirem Mas Não pode ser Durante toda a música Porque o que fizemos Foi pegamos Pegamos o que era Para ser melodia Harmonia E ritmo E invertemos tudo Colocamos o ritmo em cima E harmonia e melodia Estão aqui embaixo Perdidas em alguns casos E a realidade é Temos que ter cuidado Com a síncopa Que está na música Nós podemos usar Como músicos cristãos Até mesmo em algumas Das minhas músicas A síncopa aqui e ali Deixe-me explicar para você Quantos gostam De comida sem tempero? Branda Sem sal Sem nada Alguém gosta de comida assim? E quantos gostam De comida temperada? Ok Eu moro no Novo México agora E sei que muitos de vocês Moram no Novo México E gostam de comida temperada Eu sou fã Da pimenta verde agora Estou falando sério Eu gosto de comida temperada E Todos nós gostamos De música temperada E Música pode ser Perdão Síncopa pode ser usado Como Tempero Na comida Se você coloca tempero Demais na comida O que acontece? Vai estragar E se você não coloca Tempero suficiente Na comida Você vai Estragar Na música A ilustração não é perfeita Porque você não precisa De síncopa alguma E é absolutamente glorificante A música é maravilhosa A ilustração falha aí Mas O fato é que na música Se tivermos um pouco de síncopa aqui Um pouco ali E adicionarmos um pouco de interesse Não é nada errado nisso Mas o problema está bem aqui Se é mais do que uma pitada Torna-se um problema fisiológico E neurológico Então Há lugar para a síncopa? Claro Essa é uma das minhas músicas Alegria para o mundo E Eu não escrevi essa música Já existia antes de eu nascer Mas É uma das músicas do meu álbum E essa é uma das sessões Onde ela é Sincopada Agrega interesse Constrói intensidade Mas logo desaparece Escuta só E desaparece Ok, você viu isso? Começa bem e daí Pá Um pá Um pá Isso era síncopa Foi um momento e desapareceu Agregou interesse E se fosse Um pá Um pá Um pá O tempo todo Você não compraria o meu álbum? Eu espero Então aqui está o que Deus quer Deus quer que haja melodia Componente chefe No topo da estrutura da música Melodia para apoiá-la E harmonia adequada Para dar-lhe um batimento cardíaco Mas o que o diabo tem feito É inverter tudo isso Ele colocou o ritmo bem na frente Harmonia E depois a melodia Que é o último componente agora Então o diabo sempre gosta De inverter as coisas E trocar tudo E quando fazemos isso É aí quando entramos Em problemas fisiológicos O prazer da música Ritmo é o elemento da música Mais intimamente Aliado ao movimento do corpo Carnal Que é a ação física Seus ritmos mais simples Quando repetido várias vezes Que é exatamente o que o rock faz Pode ter um efeito hipnótico em nós Então o fato é Que quando temos essa síncopa Durante o tempo todo na música Ou na maior parte da música Isso vai Quando dizem Feitos hipnóticos Estamos falando da oscilação Entre atividade beta e alfa E quando temos essa oscilação Entre o beta e o alfa Lembre que beta é bom Porque está fazendo uma varredura Em toda informação crítica Que está entrando E está sendo analisada O que estamos rejeitando E o que estamos aceitando Se o nosso cérebro está no estado alfa E o rock and roll E todas essas músicas estruturadas Com ritmos E síncopa pesada Realmente torna-se um problema Para o neurológico Mente Fisiológico E claro Espiritualmente Então a questão é Temos que ter muito cuidado Porque o diabo está aí fora E está criando música Que desliga o lobo frontal E produzindo um efeito tipo hipnótico E estamos sendo convertidos Pela sua teologia O poder do som Eles também mostraram Que os ritmos de percussão Em excesso de 3 a 4 batidas por segundo Colocará o cérebro no estado de estresse Independente se o ouvinte gosta ou não da música Quando o cérebro está em um estado estressante Ele vai liberar opióides Que é um grupo de hormônios Que funciona como morfina Para ajudar o cérebro a retornar Ao seu estado normal Então o que acontece é Que quando vimos essas batidas sincopadas De fato O que descobrimos agora É que não é apenas a síncopa Mas o que chamamos de Síncopa polirrítmica Que são elementos polirrítmicos Poli quer dizer muito E tudo que tem ritmo E não precisa ser bateria Pode ser violão Qualquer instrumento Piano sendo usado como percussão Qualquer instrumento Que faça parte da sessão do ritmo Podemos conseguir muitos ritmos diferentes acontecendo E descobriram Uau! Que é até mesmo a batida básica Que é Com esse tipo de coisa acontecendo Com acento no 2, no 4 Ou qualquer coisa que não seja 1 e 3 O que descobriram É que isso coloca o cérebro No estado de estresse E os hemisférios Do nosso cérebro Começam a se agitar E o cérebro diz Uau! Estamos sendo atacados Estamos sendo assaltados Precisamos liberar opióides Precisamos liberar morfina E quando a morfina vem Dissemos Nossa! Como eu gosto dessa música Então podemos obter Um efeito fisiológico Causado pelo hormônio Que na realidade Está nos injetando morfina Ou a música não importa O que importa é a letra Só que não Certo? Vamos continuar lendo Tem mais aqui Esses opióides Quando experimentado com frequência São viciantes E o ouvinte busca o pico outra vez É por isso que eles tendem a mudar De música menos agitada Para mais agitada Então começo com rock suave Depois vamos para o rock O rock pesado E o rock louco E por que isso? Porque não está mais fazendo Aquele efeito É como um fumante Ele tem que fumar mais Mais, mais e mais Ou o alcoólatra Que tem que beber mais e mais Para ter o mesmo efeito Às vezes nem gostamos da música Mas gostamos do que está fazendo Conosco fisiologicamente Como viciado em drogas Essa é uma declaração Muito forte a dizer Mas fisiologicamente É o que está acontecendo Esses ritmos de bateria constante Liberam no corpo Gonadotrofinas Hormônios sexuais Que aumentam a excitação sexual Ok, agora vamos analisar isso Eu tenho filhos pequenos Eu tenho um filho de 13 E ele vai começar a entrar Na idade dos hormônios, certo? Agora, é errado Entrar na idade dos hormônios? Não Deus quer que os garotos Se tornem homens E quando um garoto Se torna homem Um monte de hormônio Ou quando uma menina Se torna mulher Muitas coisas hormonais Acontecem E às vezes Seus hormônios Viram seus inimigos Estão entendendo? E de repente Querem ficar de beijinho Beijinho e pegação E eles não deviam Porque não são o que? Casados Amém? Então, com o lobo frontal Saudável Intacto Se analisarmos criticamente Nós não vamos A boate Como jovens Que estão carregados De hormônios Certo? E por que não faríamos isso? Porque podemos ir A uma boate Onde estão tocando Uma música Que estimula A liberação de morfina Eu fico em alfa E ei Eu posso fazer tudo? E eu libero As gonadotrofinas? E eu acho Que quero fazer algo Essa noite? Esse seria um bom lugar Para um jovem cristão Frequentar Eles venceriam a batalha? Não Mas adivinhe Pais e mães Vamos deixá-los Ter uma boate Nos ouvidos Hello Espero que isso Tenha sido um puff Nós podemos ter Até mesmo Dez mil músicas Em um pequeno Aparelho como esse Dez mil músicas Que vão liberar Hormônios sexuais E já é difícil Bastante Manter nossos filhos Na linha Enquanto passo Por essa fase Certo? E agora Permitimos que ouçam Essas coisas Que aumenta Todos esses desejos Com um lobo Frontal saudável Eles estão suprimindo E dizendo Não Não é hora Mas algum dia Estarei com meu cônjuge E terei esses momentos Maravilhosos Vejam A música pode ser Uma das maiores Maldições Para nós Se ouvirmos As coisas erradas Isso está fazendo sentido Vamos continuar lendo A música grave Em volume alto Tem um efeito Similar E não é de se admirar Que meninos e adolescentes Preferem esse tipo De música Eles estão estimulando Uma liberação De químicas cerebrais Hormônos cerebrais Ou ambos Não é de se admirar Que todos esses jovens Estão ouvindo Essas músicas altas Estrondosas Com baixo Fazendo Fazendo isso Com a bateria E estão por aí Dirigindo Buscando algo Porque tudo Está sendo estimulado É assustador Você acha que o diabo Sabe o que faz? Sim Não é brincadeira É vida ou morte? Dr. David Eukinda É um especialista Em desenvolvimento infantil Um autor E professor E presidente Do departamento De estudos infantis Na universidade Tofts Ele alerta Existe uma grande Quantidade De estimulação Sexual poderosa No ritmo Da música de rock O mundo inteiro Percebe Menos o mundo cristão Porque gostamos De como nos faz sentir Bem, imaginem Como deve ser nojento Para a multidão angelical E ao próprio Deus Quando tocamos Essas músicas desagradáveis Estimulando hormônios E agonodotrofinas E liberando morfinas Em sua casa Amigos Temos que alertar O povo Eu acho que os líderes De música E pessoas que ficam aqui Não fazem isso Porque estão tentando Liberar tudo isso Apenas acho Que elas não sabem Temos que orar por eles E dizer Ei, já considerou isso? Divulguem esses DVDs Os encaminhem a esse site Mostre-lhes esse material E deixe-os lutar com o Senhor Amém? Efeitos sonoros Um outro livro poderoso A sensualidade da música Geralmente é referido Em termos Pelo seu ritmo É a batida Que comanda Uma resposta direta E física A música rock Em sua própria natureza Quebra O autocontrole Porque o agente controlador Tira o lobo frontal A coroa Do cérebro Jan Berry diz A batida pulsante Do rock Fornece uma liberação Vital e sensual Ao público adolescente Eles estão dizendo Que é vital Que ajudemos Esses jovens A liberarem hormônios extras Hum Não Não na minha casa Presta atenção nessa música Ok Como é essa música Comparado com o que ouvimos hoje É bem mansa É quase nada Mas essa aí Está dizendo Que o que fazemos Fornece liberações essenciais Isso é nada comparado Com o que ouvimos hoje Mas mesmo essa Tão suave Como pareça ser Tem a mesma Resposta Steven Tyler Do Aerosmith Disse A música de rock É a droga Mais forte do mundo Creio que ele conhece Um pouquinho De música Na revista Us Um artigo Intitulado As poucas coisas Conhecidas sobre mim Isso mesmo As poucas coisas Conhecidas sobre mim Ele diz Às vezes Eu danço com o diabo Não Obrigado Donnie Brewer Baterista da banda Grand Funk Dos anos 70 Diz o seguinte Nós tiramos as crianças De seus pais E de seu ambiente Para onde A única realidade É o ritmo E a batida Então Temos o ritmo E a batida Ele está dizendo Que na verdade Tiramos as crianças De seus pais E Com o ritmo E a batida Por quê? Porque ele tem Sua própria mensagem E na realidade Estimula A rebelião Dentro do ouvinte E essa é a música Mais colossal Absurda E insana Que eles já criaram Não é absurda E eles estão dizendo Que com essa música Eles estão roubando As crianças De seus pais Se você soubesse O que eu sei Sobre os nossos jovens E o que eles estão ouvindo Vocês ficariam Absolutamente chocados Eu palestro em colégios Ao redor do mundo Vou para congresso Jovens Falar e compartilhar Esse tipo de informação E tem jovens Que aparecem De repente Dizendo Cara Isso não é nada Você tem que ouvir O que? E de repente Meus olhos fazem isso E eles me deixam ouvir Em seus iPods O que eles estão ouvindo E seus pais Nem sabem Não é de se admirar Que estamos tendo problemas Com Infidelidade Em nossa igreja E crianças Se envolvendo Em coisas Que são impróprias Para a sua idade Sexualmente falando E sendo ensinadas Que é isso Que tem que fazer E que precisam fazer E você precisa fazer Agora E vamos examinar Tudo isso Ao continuarmos Quase terminando Rei Jorge Primeiro Um exemplo Brilhante Do poder Da ordem Na música É o Rei Jorge Primeiro Da Inglaterra O rei Jorge Tinha problemas De perca de memória E estresse E ele leu Na bíblia A história Do rei Saúl E reconheceu Que Saúl Tinha experimentado Os mesmos tipos De problemas Que ele estava Experimentando O rei Jorge Reconheceu Que Saúl Superou seus problemas Usando música Eu não sei Se você sabia Disso ou não Mas com isso Em mente O rei Jorge Pediu para Frederic Handel Para escrever Uma música Especial para ele Para ajudá-lo Da mesma maneira Como a música Ajudou o rei Saúl Então Handel Escreveu Water Music Com esse propósito Você sabia Que essa música Foi escrita para isso Sabe o que é incrível Existem tantas músicas Que foram escritas Especificamente Para curar o corpo E ajudar o corpo De fato O poder do tempo comum No 1 Ou no 1 E no 3 Com estrutura equilibrada E ordem A mente pode ser Dramaticamente Auxiliada Na cura Mas amigo Quando começamos A brincar Com essas coisas Com a linguagem Corporal Da música Nós podemos Debilitar A mensagem Da música Devemos tomar cuidado Não só com o ritmo Mas com a melodia Com a harmonia E com o ritmo E de alguns elementos De ritmo Como a bateria Mas vamos aprofundar Mais na próxima sessão Se você vai faltar Em alguma sessão Como eu disse antes Que não seja a próxima Essa vai ser O alicerce Para muitas coisas Que vamos estudar Para o equilíbrio Desse seminário Vamos fazer uma oração Querido Pai Celestial Senhor Muito obrigado Por essa oportunidade Por compartilhar Essas verdades Com o Seu povo Oro para que nos abençoe Com o Seu Santo Espírito E nos ajude Pai A sermos guiados Por Ti Não homens Mas pelo Espírito Santo Somente Dou-lhe permissão Em minha vida Para mudar Tudo aquilo Que não agrada a Ti Que não seja A minha vontade feita Mas as suas no céu Em nome de Jesus Amém Muito obrigado Que Deus o abençoe E que Seu nome Permaneça no Livro da Vida Amém 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 Amém. Amém.